Eu queria ter braços gigantes Pra alcançar minha estrela brilhante Ter ao menos uma fada madrinha Que me deu uma estrela só minha Ou então, o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim, todinha pra mim Uma estrela em mim, brilhante enfim Se eu tivesse um foguete Que fosse bem potente Buscaria a primeira estrela Que brilhasse na minha frente Ou então, o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim, todinha pra mim Uma estrela em mim, brilhante enfim Se eu tivesse um foguete Que fosse bem potente Buscaria a primeira estrela Que brilhasse na minha frente Ou então, o gênio do labia Que me ponha uma estrela na mão Uma estrela assim, todinha pra mim Uma estrela em mim, brilhante enfim Uma estrela assim, todinha pra mim Uma estrela assim, todinha pra mim Uma estrela em mim, brilhante enfim Uma estrela em mim, brilhante enfim Uma estrela em mim, brilhante enfim E as estrelas não estão mais tão distantes Ai, ai, ai E aí